Apenas aqui hoje, neste hemiciclo e pela intervenção profusa do Sr. Deputado Carlos Peixoto, me apercebi do objeto da interpelação ao Governo sobre o tema, e passo a citar, as condições do exercício da segurança em Portugal. O extenso caderno inquisitivo do Sr. Deputado Carlos Peixoto abrange múltiplas áreas da Governação. O Sr. Ministro da Administração Interna tem, pela organização do Governo, um conjunto de atribuições em matéria de segurança interna, mas esse é o seu limite. A Ministra da Justiça, embora tenha na sua órbita a Comissão da Liberdade Religiosa, já não é Ministra dos Cultos e, portanto, estou limitada, de facto, às áreas da Justiça. É isso que me corresponde na orgânica dos cultos, já foi dos cultos, já foi dos cultos, já não é. E nós respondemos aqui ambos, respondemos aqui ambos pelas áreas governativas que o tutelamos, reafirmando, em primeiro lugar, o reforço da capacitação das forças e serviços de segurança. Em segundo lugar, o quadro de segurança em que o país vive. O RAZI revela-nos, sem margem por equívocos, que a criminalidade geral e a criminalidade organizada continuam a decrescer. Esse é um bom sinal para Portugal. Também é muito recente a indicação da posição de Portugal entre os países mais seguros do mundo. Foi por isso, Sr. Deputado, se me permite, um mau dia. Foi um mau timing para este debate. E não apenas pelas circunstâncias que eu acabei de referir. Mas, substancialmente, porque no momento em que os dados oficiais evidenciam um quadro estável de segurança, o PSD, na pessoa do seu deputado, Carlos Peixoto, vem ao Parlamento com um discurso que gera, no plano da opinião e da percepção, uma ideia errada. A ideia de que algo de errado se passa com os dados do RAZI ou com as outras informações e de que, afinal, Portugal provavelmente não é um país tão seguro quanto se pretende, potenciando, dessa forma, sentimentos injustificados de insegurança. É verdade que nós temos, no RAZI resultam problemas, e não é preciso irmos ao RAZI, relacionados com as matérias da violência doméstica que foram aqui abordadas e também da violência sexual. Mas nessas duas dimensões, o dramatismo do número dos primeiros meses do ano, e sobretudo a forma, eu diria, um pouco inespetável como as coisas aconteceram, levaram-nos a tomar medidas de emergência. E estamos a trabalhar, e penso que deve ser reconhecido, que estamos a trabalhar ativamente nessa matéria. E as boas notícias do RAZI não são afetadas, eu diria, pela circunstância de aumentar o número de instruções. Foi aqui, essa referência foi aqui feita, e, obviamente, isso foi matéria que foi discutida a quando da aprovação do RAZI no seio do órgão competente. Ao aumento do número de instruções, se o deputado Telmo Correia, se quiser saber, se quiser ter atenção ao que se passa, resulta essencialmente da questão de haver negócios eletrónicos associados ao turismo. E, portanto, haver nesse domínio, de facto, intervenções criminosas que acabam em processos extorsivos. Nós fizemos um esforço notável de reposição dos efetivos das forças e dos serviços de segurança, depauperados por anos de desinvestimento. Investimos, sim. Investimos na segurança, como já referiu aqui o Sr. Ministro da Administração Interna. Investimos na Justiça, onde se fez um esforço enorme de requalificação e de reforço de efetivos. Na Polícia Judiciária, onde fizemos entrar, onde faremos entrar, um quarto dos efetivos que atualmente existe na investigação criminal. Não se trata apenas dos 120 daquele concurso, não. Foram 120, foram ontem mais 40 estagiários e foi ontem autorizada a abertura do concurso para mais 100, o que significa 260 efetivos. Portanto, é um quarto, é um quarto, é um quarto. Não. Daqui a três anos foi no tempo em que Vossas Excelências permitiram que um concurso demorasse quatro anos. Porque aquilo que aconteceu foi. E estamos a investir cerca de 8 milhões em projetos na área do cibercrime, da pornografia infantil, do crime económico e noutras áreas. Nós ultrapassamos o tempo em que todo o investimento da Polícia Judiciária foi canalizado no edifício. Esse tempo não é nosso. E trabalhamos no sentido de retirar a Polícia Judiciária e de a colocar à altura de uma Polícia Científica, de uma Polícia com as ambições que a Polícia Judiciária portuguesa pode e deve ter pela reputação que grangeou interna e externamente. No que diz respeito à guarda prisional, eu refiro apenas os seguintes dados. O número de guardas prisionais. 31 de dezembro de 2015, 4.083. 15 de dezembro de 2019, 4.337. Número de reclusos. 31 de dezembro de 2015, 14.070. 31 de dezembro de 2018, 12.790. Aumentamos o número de guardas e reduzimos o número de reclusos, mas também reforçamos paralelamente as condições de segurança. Reforçamos as estruturas de segurança periférica. Instalamos sistemas de vigilância nos EPs de grande dimensão. Adquirimos equipamento de proteção individual. E, portanto, nas dimensões de segurança, nas matérias que nos dizem a respeito, creio que fizemos tudo aquilo que o Governo devia fazer. Quanto à questão da lei de política criminal, a Sra. Deputada, basicamente o que lhe posso dizer é que o entendimento que o Governo teve e que expressou nessa altura foi o de que era necessário ser... Sra. Ministra, pedi-lhe que terminasse, por favor. Está muito bem, Sra. Presidente, terminaria já. Era necessário. Só pode fazer uma avaliação séria quando se tem, efetivamente, os resultados do razinho. E é a partir desse momento que tudo deve ser desencadeado. Ora bem, nós reforçamos a segurança no país, Srs. Deputados, e nessa medida reforçamos a confiança das forças de segurança e a confiança que os portugueses têm nas instituições responsáveis pela sua segurança e pela defesa dos seus direitos fundamentais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra.